A gente está aqui com o governador Robinson Faria e antes de fazer, de dar uma boa noite para ele, eu já vou dar uma boa noite perguntando. Boa noite, governador Robinson Faria, a gente quer saber se o senhor trouxe em primeira mão para o Jornal da Noite o nome do seu vice. Boa noite, Thaisa, boa noite, Eugênio, boa noite, Juliana, boa noite, ouvintes da FM 95, boa noite, Natal, Boa noite, Rio Grande do Norte, pelo convite, todo o estado ligado aí no Jornal 95. O nome do vice eu ainda não tenho, mas na convenção, até domingo, até antes disso, irem anunciar, temos alguns nomes, estamos trabalhando, lhe garanto que não há, não está faltando nomes, não estamos faltando nomes, graças a Deus, temos nomes muito bons, mas que os nossos coligados, nós temos uma coligação de vários partidos, mais importantes como o PSDB, como o PR, que amanhã irá oficializar o apoio ao nosso nome, e outros partidos, como o meu também, o PSDB, iremos... O PROS também, está na coligação? O PROS também, está participando, estamos debatendo de forma democrática. Certo. Mas quais são as características que o senhor espera para o seu vice? O vice... Já que o senhor já teve uma experiência aí nesse primeiro mandato, agora, um desentendimento lá com o vice, Fábio Dantas. É, aconteceram essas fortalecidas, já vale a pena, vale a pena, não falar do futuro. Sim. Não vale a pena ficar voltando no passado. Deu certo, ganhamos a eleição, governamos, que te dá, deu errado, mas passou. Eu espero um vice que some, que tenha um nome, que não seja uma acomodação, como foi na chata escolhida pelo cantado do oponente, que caracterizou o maior acordão da história, porque antes era o acordão Maia Alves, e agora o acordão Maia Alves Rosado. Então, o candidato da família Alves se une aos baias e se une aos rosados. Então, as três oligarquias se unem em torno de um candidato. O nosso nome, o nosso nome, bem diferente desse contexto aí. Pelo que se vê aí, a gente está vendo que o assunto já veio aí para Carlos Eduardo, né? A gente vê muito Carlos Eduardo falando da sua candidatura e o senhor falando da candidatura de Carlos Eduardo. Enquanto isso, Fábio Dantas e Erra... Eu falei muito pouco. Não, a gente ainda vai falar com isso. A segunda também que eu estou dando. Não é? Mas já tocou no assunto, né? Mas a gente vê aí que Fábio Dantas e Erra, por exemplo, que está em primeiro lugar nas pesquisas, em todas as pesquisas liderando, né? Parece que ela está correndo solta e ninguém fala muito dela. A disputa realmente aí para ir para o segundo turno, é o que vai dar o mote dessa campanha? É o senhor contra Carlos Eduardo Alves? Juliana, treino é treino, jogo é jogo. A campanha não começou. Até porque eu só estou aqui com o pré-candidato. Minha convenção só será domingo, dia 5 de julho, que vai ser minha convenção. A eleição de 2018 só será iniciada depois que tivermos as convenções de todos os candidatos e os nomes homologados pelo TRE. A partir daí, tem o calendário nacional, que estaremos podendo conversar com o povo nas ruas, fazer os comissos, fazer entrevistas oficiais, os debates. Eu estou querendo que chegue logo esse debate, eu quero debater com eles. Eu quero debater olhando o olho de cada um. Eu quero que chegue o dia do debate. Estou desafiando eles para o debate. e começar com o povo, falar a verdade. Eu fiquei muito tempo calado, só defendendo crise, falando em crise, defendendo o governo. Agora eu quero contar tudo o que aconteceu nesses quatro anos, o ano 9. Falar a verdade ao povo do Arquim. Agora, a gente, Juliana falou aí de Carlos Eduardo, do ex-prefeito Carlos Eduardo, governador, na sua campanha passada, por um momento antes da campanha, Carlos Eduardo chegou a anunciar, chegou a informar, inclusive em entrevista ao meu blog, que apoiaria a sua candidatura para governador. Depois ele mudou de ideia, mas aí o senhor teve um... Antes ele não tinha, você não tinha como medir uma parceria de governador e prefeito. Depois o senhor foi governador, ele prefeito. O senhor teve aí um tempo de governador e prefeito, e agora o senhor vai para uma reeleição com ele candidato. O que é que o senhor diz de Rovinson, governador do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo, prefeito de Natal? Existiu uma parceria? Porque a gente sabe que o governo, uma prefeitura de capital tem que ter uma parceria com o governo do Estado. Como é que foi a relação? O que eu mais admiro no ser humano é a gratidão e a palavra. O sentimento mais bonito que o ser humano tem é a gratidão. Para mim. Isso é uma convicção minha, de vida. Por isso que às vezes você sofre, se espera a gratidão das pessoas e não é correspondido. Em 2012, quando então o pré-candidato a prefeito de Natal, Carlos Eduardo, estava praticamente só, não tinha aliança partidária. O meu partido, na época, o PSD, era o partido que teve o maior tempo de televisão dos partidos de oposição. Vilma também era pré-candidato a prefeito de Natal, saudosa governadora. E eu, confiando na palavra do prefeito de Natal, na época, ex-prefeito e pré-candidato, Carlos Eduardo, ele me convidou para apoiá-lo e que se vencesse, me apoiaria para o governador em 2014. Isso foi em 2012. E eu dei um não para Vilma, e se eu tivesse dado um sim, ela teria sido candidato a prefeito de Natal e teria vencido. E deu um sim para ele, Vilma ficou sem tempo de televisão e terminou desistindo, sendo a vice-prefeita dele. Então, eu acho que o meu partido foi decisivo para ele ser candidato e para se tornar prefeito de Natal. Depois, ele atribuiu, ficando contra mim e apoiando o seu primo, Henrique Eduardo Alves. Aliás, é engraçado, gente, que o nome dele é Carlos Eduardo Alves. Ele não quer que chame de Carlos Eduardo Alves. Ele quer que chame só Carlos Eduardo Alves, mas ele quer o voto dos Alves. Ele quer o voto da família Alves, ele quer o voto do Bacurau, ele quer o voto de Garibaldi Alves, ele quer o voto do Verde, da cabeça Verde. Ele se diz Alves sem ser Alves, né? Mas não quer que chame ele de Alves, mas ele é o candidato dos Alves. Até porque ele é o candidato dos Alves, dos Maia e dos Rosado. Mas ele quer que chame só de Carlos Eduardo. Porque a vida toda ele gostou de, quando ele largou a família Alves para ser vice-prefeito de Vilma, ele abandonou a família que o colocou na política, a família Alves, para ser vice-prefeito de Vilma e lançou uma carreira longe da família. Depois ele votou e quer ter os votos agora dos Alves, mas não gosta que chame ele de casa do Eduardo Alves. Sobre como parece que só serve em um dado número. Só na hora do voto do Bacurau. Agora, governador, o senhor falou... Então, a impressão, só que eu tenho essa dele, que a impressão da pessoa que não cumpre palavra, ou não cumpre o povo de Natal. Se elegeu o prefeito de Natal, largou o Natal e entregou o vice. Então, com todo o respeito, eu tenho até meu amigo particular, nada contra ele, pessoal, Álvaro Dias, mas ele é uma pessoa que tem identidade com o Natal. Ele nunca foi um político de Natal. Ele não conhece os problemas do Natal, ele não conhece a vida do povo natalense. E o prefeito prometeu que não renunciaria. Ele anunciou. Quebrou a palavra mais uma vez. Na minha eleição, ele me traiu. Traiu de forma absurda. Porque ele sabe que o meu apoio do PSD foi decisivo para a sua eleição. Mas a vida pública é assim. Mas só para completar, Eugênio, a resposta. Ele foi parceiro do governador? Ele, prefeito, foi parceiro do governador? Em nenhum momento. Você fala administrativamente, pelo menos. Politicamente, a gente já sabe que não. Administrativamente, zero. Participação, zero. O turismo, por exemplo. O turismo cresceu muito no meu governo. Vamos analisar com números. Os debates virão. Quanto foi que Natal investiu no turismo para divulgar Natal? E quanto foi que o Estado investiu para a fortalezação do turismo do Rio Grande do Norte? Quem ajuda? Natal. E ajuda até a gestão dele na arrecadação de SS. Ou seja, eu governei e, ao mesmo tempo, também ajudando a ser prefeito de Natal. Porque na hora que o governo fomentou, elegeu o turismo como política pública, importante, eu estava ajudando o prefeito de Natal a arrecadar. Só que na hora de investir para ter esse retorno do turista para Natal, eu não investi por nada. A prefeitura não apostou no turismo? Só usufruiu da arrecadação. Pegando o gancho do que a Taísa comentou aí, da sua relação com o Carlos Eduardo... O que ele só fazia bem foi aumentar a IPTU em 100%. Ok, perfeito. Mas eu vou apagá-lo. Pegando o gancho do que a Taísa falou aí, da sua relação com um concorrente, que é Carlos Eduardo Alves, um possível concorrente, aí pré-candidato do governo do Estado, eu quero saber da relação com outra possível pré-concorrente, que é a senadora Fátima Mizerra. Ela ajudou a eleger o senhor na eleição, esteve no seu palanque, buscou votos, apoio, trouxe o apoio de Lula numa fala para a sua candidatura. E hoje é sua possível concorrente na eleição. Como é que foi esse fim dessa relação política e também administrativa? Olha, o Fátima me ajudou, mas o Fátima perdeu três vezes para o prefeito de Natal. Só venceu uma eleição, por coincidência, quando esteve comigo. Mas hoje ela aparece no primeiro. Ela tentou primeiro o apoio de Henrique, ela queria ser senadora de Henrique Alves, não conseguiu, e capturou por Vila de Faria. Depois ela tentou ser a senadora de Vilma, Vilma não quis, quis ser senadora com Henrique, aí sobrou o nome de Robson, ou era a última opção. Então ela veio para o PT, porque as portas se fecharam para ela. E terminou ganhando. Eu ganhei para o governo, cresceu para o governador, ela foi junto e venceu. Ou seja, três eleições que ela tentou em Natal para a prefeita de Natal, perdeu as três. Só venceu com eleição a majoritaria. Então se ela me ajudou, ajudou. Ajudou e reconheço, e sou grato a essa ajuda do PT a mim. Mas eu também ajudei o PT a ter hoje uma senadora que nunca teve. Então, era isso por ela. Uma mão ajudou a outra. A senadora... Com relação ao mandato dela, que o Jânio perguntou, que o Jânio perguntou, ela não ajudou o Estado em nada. Porque ela ficou o tempo todo perdida na politicagem de Brasília, e esqueceu de ajudar o Olhando Norte. Esqueceu mesmo. Ficou o tempo todo lá embriagada, comandada de senadora. Aliás, agora isso é um ranking. É um ranking dos senadores. Ela foi eleita a pior, a penúltima pior senadora do Brasil. Agora, senador... Só ganhou para a estudante. Governador, só para dar uma explicaçãozinha. Essa embriaguez que o senhor fala, é uma embriaguez pelo poder, é isso? Só para explicar, porque às vezes... Embriaguez com Brasília para se esconder do Estado, né? E não ajudar o Estado. No governo Dilma, por exemplo, quando Dilma era presidente, ela não levantou nada para o governo. Eu tenho operação de crédito no Banco do Brasil, importante, e ela não colaborou com nada. Então, acho que, de fato, ela não tem experiência de governar, de governo. Ela sempre foi parlamentar. Não conhece gestão. Ser governador não é ser parlamentar. Ser governador é você ter que conhecer de vários problemas, estudar o Rio Grande do Norte. Não é você chegar em uma sala com três ou quatro teóricos e assessores e achar que ali vai resolver a vida do Estado. Não. Tem que ter feeling, tem que ter gestão, tem que ter visão de gestão. E eu acho que eu vou provar que eu governei o Estado como governador no pior momento da sua história. Mas nunca ninguém foi tão testado como governador como eu fui. O Brasil quebrado. Quebrado por quem? Pelo governo do PT. O governo do PT quebrou o Brasil. O Brasil todo sabe disso. O partido dela quebrou o Brasil. E ela fez parte desse partido que quebrou o Brasil. Peguei o Rio Grande do Norte quebrado. Por quem? Pelas famílias que agora se unem novamente nesse acordão. As famílias que governaram o Estado há 50 anos e que quebraram o Rio Grande do Norte. Então, ela poderia ter usado o mandato dela para me ajudar a recuperar o Estado economicamente. Ser reta quebradeira. Peguei essa reta de seca. A Petrobras, na gestão do PT, também quebrou. E é um braço forte da nossa economia. Então, tudo isso eu tive que enfrentar. O governador foi tão testado. E eu tive que fazer opções difíceis. Eu tive que governar, Juliana. Era jogar dinheiro para cima. Era gastar dinheiro. Sai rasgando dinheiro no Rio Grande do Norte. Por isso que quebraram a conta. Cheguei a conta real no meu corpo. A conta hoje é minha. Eu tive que fazer escolha de Sofia e governar com crise. Do primeiro dia até o dia de hoje. Só que nós estamos vencendo a crise. A prova disso é o que eu vou mostrar ao Rio Grande do Norte. Porque eu passei muito tempo calado. Ou quando eu ia falar. Só falava em crise. Eu não pude mostrar o bom que nasceu. O Rio Grande do Norte que nasceu da minha gestão. Eu posso passar aqui duas, três horas no entanto com vocês. E vou mostrar tanta coisa boa que o povo não sabe ainda. E que se perde a campanha, eu vou voltar a demonstrar. Certo. Agora o senhor disse que o PT ajudou muito. A gente fala. Essa ajuda foi na campanha, foi na eleição. Mas no governo. O PT participou do seu governo por um tempo. Depois ompeu. Deixou alguma marca positiva no governo? O governo apresentou nomes da minha gestão. Mas começou a se dividir. Porque houve um conflito. O PT são vários PT. Então houve um conflito do PT, de Mineiro, do PT de Fátima. Isso prejudicou bastante a minha gestão inicial. Mas eu diria que tiveram nomes que eram bons. Nomes mais ou menos. Mas o principal era o apoio do PT em Brasília. A minha gestão que não aconteceu. Houve apoio do PT para outros estados. Que tinham com a dor do PT. Mas não houve apoio para o R&M, o governo federal, quando o PT governar o Brasil. Agora, ainda falando sobre... Porque faltou uma data da senadora para cobrar. Ainda falando sobre essa questão de eleição, de números. A gente tem visto uma gama de pesquisas saindo aí. A gente vê Fátima Vizzer em primeiro lugar. Depois, na última pesquisa agora, saiu Carlos Eduardo em segundo. E o senhor em terceiro ali. Bem em terceiro, né? Bem isolado, digamos assim. E também com uma rejeição alta. Como é que o senhor pretende aí fazer para virar esse jogo? Que mágica é o que o senhor vai fazer aí para ir para o segundo turno e tentar ser o governador de novo a partir do próximo ano? Não precisa de mágica. Não precisa mentir. Não precisa fazer um marketing e tentar embriagar o povo com aquele marketing emocional. Basta eu contar o que eu consegui fazer com o povo do R&M. Eu não pude contar até hoje. Mais de mil obras em diversas áreas. Obras que podemos chamar de obra do século. Por exemplo, você morar em Natal. Esse vem com 3% saneado da Zona Norte. Já estamos com 94% pronta. Vem a capital do Brasil, 100% saneada. Morar em Natal, que já está pronto. O viado metropolitano. Morar em Mossoró. Morar no estado. Que hoje é saúde. Morar em Mossoró que vai ter agora. Que tem hoje o aeroporto comercial que não tinha. Que vai mudar a economia de Mossoró. Então, eu vou poder mostrar minhas mil obras que eu não pude mostrar na minha gestão. Então, na hora que eu mostrar, o povo vai querer eleger. O gestor... E o senhor vai ter mais tempo de televisão, inclusive, entre todos os candidatos. Isso é favorável para mostrar todo esse trabalho? É tanta obra que espero que o tempo devia de mostrar as quase 1.200 obras que eu fiz. Morar a dor em plena crise. Quando não tem a crise, não fizeram 10% do que eu fiz. Então, o senhor acha que em 45 dias vai conseguir reverter aí um terceiro lugar? Vamos acreditar nas pesquisas. Vamos supor que elas sejam verdade, né? E o senhor vai sair de terceiro lugar para primeiro. E por falar em pesquisa, essa pesquisa que a FIERN publicou agora, através do Instituto Certos, é o mesmo Instituto Certos que em 2014, faltando três dias para a eleição, na sexta-feira eu cheguei em casa, na Avenida Interior, e encontrei o jornal de hoje com a machete, pesquisa, Certos. A mesma da FIERN que publicou agora, essa semana. Eleição empatada. O Ernesto saberá o nome do governador no próximo domingo. Então, esse é o Instituto Certos que disse que eleição da vida empatada. Eu ganhei por 11 pontos e mori em 2014. Nereço confiança? Eu não confio nessa pesquisa. Não é que eu não estou desacreditando, não é que eu estou querendo me desculpar, mas é o mesmo Instituto que cometeu um erro grotesco em 2014, e aliás, está contratado para a campanha de Carlos Eduardo Alves. O Instituto Certos que trabalha para a FIERN tem um contrato fechado, assinado, para a campanha de Carlos Alves. Não tem isenção para fazer pesquisa pela FIERN. A FIERN tem um contrato para contratar um Instituto de fora, um Ibope, um Vox Populi, e não um Instituto aqui que esteja já vinculado ao candidato. A um candidato. Governador, uma pergunta que as pessoas fazem muito, eu estou recebendo aqui várias perguntas sobre esse mesmo assunto, que é um de interesse maior, principalmente do funcionalismo público, do comércio, o décimo terceiro salário de quem ainda não recebeu. Tem alguma perspectiva? O senhor já tem alguma previsão de arrecadação para que possa concluir essa folha de pagamento? Eu queria completar, que o senhor fizesse uma avaliação de como é que o senhor vai resolver esse problema, o que foi, marcou, acabou marcando negativamente a sua gestão, o adagado do salário. Muita gente diz que talvez esse seja o maior problema de conseguir manter a confiança. Primeiro, quem quebrou o RN não foi o Robson. Exibiu o estado quebrado, a prova é que em Rosalba, para pagar o décimo terceiro salário, e pagar o mês de dezembro, ela usou o dinheiro do fundo. Juliana, entendeu? Então, já exibiu o estado que não tem a chave para pagar o servidor. Então, já estava o estado quebrado, literalmente quebrado. Podia pegar a chave do Rio da Norte e lá em Brasília e traga o presidente da República, o povo técnico, presidente, o Belejeu, mas o meu estado está quebrado, eu posso completar. Mas eu preferi tentar enrigar o estado, enfrentar a crise. Se for o Belejeu, eu parei a enfrentar a crise. Enfrentei a crise. E pagou um preço caro, gente, porque o Brasil foi piorando, eu sou otimista, e faço aqui uma confissão do erro que eu cometi. Eu, o meu excesso, a minha natureza, eu sou otimista, não quis culpar o passado, quis tentar consertar, e deveria ter falado com mais franqueza o povo. Eu acho que eu errei no diálogo, no início do meu mandato, peço até desculpa ao povo, não ter contado logo a verdade, porque eu achava que ele era consertado. Eu queria falar de coisas boas, eu gosto de falar de coisas boas, mas às vezes é importante também se contar, né, o que está por trás daquilo que você quer passar de bom. E eu quis até não repetir o supernante, sempre olhando para o retrovisor, mas eu errei, confesso que errei, e pagou um preço até desse erro, de ter omitido o estado quebrado que eu recebi, e agora está na hora de contar toda a verdade. Então eu disse, meu silêncio está se acabando, agora é hora de falar toda a verdade. Mas eu pagou o primeiro ano em dia, no segundo ano a crise do Brasil aumentou, teve o impício do presidente, a economia piorou, a pessoa que governava o estado antes, governava com o PIB de 5% de crescimento ao ano, meu gênio. Eu peguei o estado, o Brasil, com o país, com o PIB em queda, negativo, o tempo inteiro. Nunca ninguém governou o Rio Grande do Norte, peguei o estado, perdão, não foi o presidente, eu peguei o estado com o PIB negativo o tempo inteiro, nunca ninguém governou o Rio Grande do Norte, até assim. Então a economia caiu, que é o FPE, caiu a receita do Rota e a Petrobras, já chegaram a pagar a folha de servidor do passado, viu, só com a receita da Petrobras. Muito dinheiro. Hoje o dinheiro do Rota representa 2, 2,5% da folha. Então, aí a parte principal da pergunta é de Eugênio. Viu, Eugênio? Sim, a parte principal da sua pergunta. Eu tenho duas opções. Botar a folha em dia era fácil. Por que era fácil? Bastava eu cumprir a lei, que a lei determinava, e me dava autorização para eu demitir 20 mil servidores públicos. 20 mil pais de família. Por que o senhor não fez isso? Porque eu pensei nesses pais, eu pensei nessas mães, eu vendei com o coração. Assumiu o desgaste, pagou a conta cara, que você fala da rejeição, você fala que eu estou no último ano de pesquisa, e eu acho que grande parte é por conta disso. Mas essa parte que eu estou na pesquisa atrasado, se for a verdade da pesquisa, estou desgastado, não me traz nenhum sentimento de arrependimento. Faria tudo novamente, porque eu estou hoje com a folha em dia, faltando apenas o restante do décimo, e não demiti nenhum servidor público do Rio Grande do Norte. Eu poderia ter tido o troféu que muitos dizem, muitos fizeram no Brasil, cortaram o emprego de muitos pais de família, e botaram a folha em dia. Aí, se você for a dor, ele é muito bom, ele deu um choque de gestão, botou a folha em dia, mas a custa do servidor, quem quebrou o Estado não foram os servidores públicos. Quem quebrou o Rio Grande do Norte foram os governantes que governaram o Estado e quebraram o Rio Grande do Norte. Por que não quebraram a Paraíba? Por que não quebraram o Ceará? Por que não quebraram o Piauí? Porque tiveram bons gestores. A crise lá foi igual daqui, aqui foi pior porque teve a Petrobras, pelo prazo forte. Mas os demais tiveram igual as que eu tive. Agora o Fernando... Só que lá eles estouraram. E aqui, queriam que eu venha aconselhado a demitir 20 mil servidores. Então, hoje eu chego em casa, eu deito no travesseiro e digo, estou desgastado, tive problemas, fui atacado, fui criticado, mas não terei o pai de mim, o emprego, nem o pai de família. E isso me dá paz no meu coração, na minha alma. O governador, sobre a folha de pagamento, essa questão, o senhor foi a Brasília, foram várias operações. O governador mil vezes não é maior do que o meu sentimento de culpa que eu teria, até o tempo da minha vida, de ter demitido 20 mil servidores. Então, foram várias operações, apareceram aí várias situações em que o senhor poderia conseguir dinheiro para pagar, mas todas essas operações em que o senhor tentou, houve uma força judicial por trás, o senhor chamava até de força estranha. O que foi que aconteceu? Quem foi que impediu que o senhor conseguisse esse dinheiro para pagar a folha? A pior delas, Thaisa, foi que conseguiu o dinheiro em dezembro do ano passado, em 2017. Eu fui a Brasília, tive o presidente Temer várias vezes, total boa vontade do presidente Temer, deputado Fábio Lá lutando para Cávio Mendes, fui lá no TCU várias vezes e conseguiu uma medida provisória de 600 milhões de reais para pagar e botar a folha em dia. A mesma que foi dada ao Rio Grande do Sul, ao Rio de Janeiro, perdão, dividido em vários estados, e a filha do Rio foi dinheiro por uso livre. Consegui, Juliana, consegui o dinheiro para cá, 600 milhões. O TCU já estava, o Tribunal de Vida da União já estava de férias. Eu consegui uma sessão extraordinária, em particulação, com o presidente do TCU. Reuniu todos os ministros. Todos os ministros. Aprovamos uma medida provisória de 600 milhões de reais. Anunciei no meu estar, lá de Brasília, que iria trabalhando com a folha em dia. Estranhamente, as fontes ocultas, esses personagens do Acordão que eu falei a você, do Super Acordão 2, eles mesmos, isso me dá um novo nome aos dois, que trabalharam em Brasília para que tivesse uma manobra de última hora jurídica para não liberar o dinheiro. E assim aconteceu, porque vários ministros me contaram que quando eu saí, contava o deputado Fábio, quando eu saí de uma porta, eles entravam na outra porta para que o TCU não liberasse o dinheiro da folha do Parlamento de Servidores. Chegaram até a procurar o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, para ele não ajudar o governador Robson a pagar a folha do servidor do Airene. Então, o senhor está fazendo uma denúncia aqui grave, né? Então, o senhor não, uma veracidade. E em forma de denúncia, digamos assim, né? Que esses políticos aí, do Acordão que o senhor fala, que está com o Carlos Eduardo, é isso? Exatamente. Então, atrapalharam o Estado em relação ao pagamento do Estado? A ânsia de destruir o governador Robson, o eleitor, o pai de família, o servidor, o enfermeiro, o médico, o professor, pouco, estamos um pouco preocupados com eles. Estamos mais preocupados em destruir a minha imagem para poder voltar ao poder em 2018, que foram nesses gabinetes do início do TCU, do gabinete, por exemplo, da Câmara Federal, para não liberar o dinheiro. Que seria para pagar o salário dos servidores. E até isso aconteceu. Ó, é o seguinte, a gente tem muita pergunta aqui chegando do nosso público. Foi isso que eu disse, fiquei muito tempo calado, agora agora eu vou falar de falar. Então, são 6 horas e 39 minutos, a gente faz um breve intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai fazer muitas perguntas dos nossos ouvintes, ok, governador? Ok, aqui pode faltar o que quiser. Então, pronto. A gente vai ali, mas a gente volta já. Coloca aí para carregar.